3, 2, 1, GO! Bom dia, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, gente, é hoje que vamos descobrir o sexo do bebê. Confesso que eu tô bem animada. Acabei de acordar, gente. Vocês percebem? Com a carinha ainda inchada. Mas, gente, tô bem animada. Vou estar gravando pra vocês o dia todo de hoje. Tenho muita coisa pra fazer, então vai estar bem corrido. Até dei uns spoilers já lá nas minhas stories. Mas é isso, gente. Tô bem animada. É uma coisa assim que, sei lá, parece surreal que eu vou descobrir o sexo do meu bebê. Tipo, é muito assim que estranho. Eu sempre tava acostumada a ir no das minhas irmãs. Então é bem estranho pensar que é o meu agora. Mas, gente, tô bem animada. Então a gente vai estar fazendo basicamente todas as decorações, todas as coisas. Bora botar a mão no trabalho. E daqui a pouco eu já tenho que sair pra buscar algumas comidas, algumas coisas. Então vocês vão estar aqui comigo acompanhando o dia de hoje. Aqui, gente, já tem a roupa que eu vou usar. Eu vou usar esse vestido que é da empresa Ivy City, que eu amo, gente. Amo, amo, amo. Conheço os donos de lá. Tenho vários vestidos da loja deles. E ele é todo azul e rosa, gente. Tô bem animada. Gente, tô aqui no escritório arrumando tudo. Eu ia mostrar pra vocês, mas, gente, não tá tanto. Porque já são 1h40. Minhas irmãs falaram que começou a chegar mais ou menos 1h30 pra ajudar. Então eu tô montando agora os negocinhos de pipoca. Não tem como eu ficar gravando e fazendo ao mesmo tempo. Mas eu vou mostrar depois todos os detalhes pra vocês. Tudo bonitinho, já tudo pronto. Pra gente descobrir qual é o nosso baby, gente. Eu acho que você é um jovem. Um jovem! Mas eu vou pegar uma jovem. Eu acho que é uma jovem. Eu acho que é uma jovem. Eu acho que é uma jovem. É uma jovem ou uma jovem. Eu estou esperando para um jovem. Eu não me importo que você é uma jovem. Meu nome é Matthew e eu acho que é uma jovem. Olá, Grandma Moe aqui, e eu vou dizer uma jovem. Eu sou Aunt Wesley e eu acho que é uma jovem. Eu sou Uncle Scott. Eu acho que é uma jovem. Eu sou uma jovem. Eu acho que é 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 uma jovem. E eu acho que é uma jovem. E eu acho que é uma jovem. Eu acho que é uma jovem. 3, 2, 1, GO! Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu não consegui gravar, gente, assim, o fluxo das pessoas, porque tava todo mundo chegando, me dando oi, falando comigo, mas foi muito emocionante, foi, assim, bem legal, na hora mesmo me deu um nervosinho, assim, e eu achei, gente, que ia ser menina, na hora que, tipo, foi explodir, eu falei, vai ser menina, mesmo eu sentindo e sabendo que ia ser menino antes, e aí na hora que explodiu, gente, foi, assim, muito emocionante, e eu espero que vocês tenham gostado, Todo mundo que deu os palpites de menino, acertaram! Animada agora pra começar a mostrar as coisinhas do quarto pra vocês, as ideias que eu tô tendo, e é isso, gente, obrigada por compartilhar esse momento maravilhoso aqui comigo, e até o nosso próximo vídeo, tchau!